Doutora Rosana, o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, a favor do tratamento precoce, afirmou que lá a junção pandemia-economia deu certo e que hoje os leitos de Covid estão vazios. E depois veio o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reforçando a eficácia do sistema de saúde ali na região de Chapecó e dizendo que os números são bons. Dá para dizer que os números de Chapecó são bons? Nós ainda temos 93% dos leitos ocupados por lá. Eu acho que o Chapecó é um case interessante para a gente analisar. Eu vi o secretário da Saúde da cidade também falando, ou seja, não o prefeito, não o presidente, o secretário de saúde, falando que eles fizeram várias ações, não foi uma ação. E uma das ações importantes que eles fizeram e que a gente deve fazer é acolher o paciente precocemente. Você não pode estar diante de uma doença que a gente tem tantas dúvidas ainda, com esses números que a gente vê, e o paciente não ser acolhido. Então, isso eles estão fazendo, fizeram acolhimento, telemedicina, lockdown, eles fizeram e foi falado isso na matéria. Então, quer dizer, e o próprio secretário da Saúde, ele não cita o tratamento precoce, como sendo uma das medidas mais importantes. Então, assim, o acolhimento precoce do paciente, eu sou absolutamente a favor e sei que faz diferença. Só do paciente saber que todo dia tem um médico, um profissional que vai saber o estado dele, e se ele precisar, ele vai para o hospital, tudo bem. O kit Covid, eu chamo isso basicamente que ele tem uma excelente ação ansiolítica, para quem prescreve, que fica aliviado, e para quem toma, que acha que vai resolver. A colega infectologista falou muito bem. Então, além desse kit ilusão, kit mágico e kit que a gente chama em termos de... Nós sabemos que isso pode ter uma ação na saúde mental do paciente, mas se eu conversar com ele, como médica, como profissional, e explicar para ele que além de a gente não ter uma ação benéfica, eventualmente, raro, mas você pode ter uma complicação grave, principalmente do fígado, eu convenço todos os meus pacientes a não tomar. Então, é uma questão de você conversar, esclarecer com o seu paciente, e insisto, Chapecó foi um exemplo interessante, porque eles fizeram uma estrutura de acolhimento aos pacientes precoce, hospital de campanha, lockdown. Agora, o prefeito Chapecó falou ali que é preciso dar liberdade aos médicos. Até onde vai ou deveria ir à liberdade dos médicos? Karen, todos os médicos, em teoria, estão submetidos a alguma sociedade de classe, eu com a Sociedade Brasileira de Infectologia. Se a minha sociedade tem um documento embasado em ciência, falando que não há indicação, e eu resolver ter a minha autonomia e prescrever, eu estou absolutamente assumindo essa responsabilidade, eu posso fazer isso, mas se tiver qualquer complicação com esse paciente, mesmo que não tenha relação com a medicação, eu posso sofrer as sanções. Então, quem está prescrevendo, precisa ter muita coragem de fazer isso, porque está indo totalmente contra as evidências científicas.